Opa, tudo bom galera? Ulifirak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer uma gameplay do simulador de loja de celulares. E antes de começarmos essa gameplay, gostaria de pedir que você que está assistindo esse vídeo que assistirei até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal e lógico, se você gostar do vídeo se inscreva no canal se você não é inscrito também, deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos, beleza pessoal? Bora pra gameplay, esse aqui é um simulador de loja de celulares e é isso, bora começar a gameplay. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar o nome da loja? Sei lá, vou colocar Ulifirak aqui. É, Ulifirak Mobile. Bora! Beleza, começamos o jogo aqui. A princípio a gente está no nosso quarto, gente. Tem uma casa também, galera. Tem inventário. Como é que eu fiz pra abrir? Ah, ó, dá pra abrir o celular, dá pra fazer ligação, ó. Ha, 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 moleque. Cara, como é que eu fiz pra abrir o inventário, velho? Eu cliquei em algum lugar aqui e mando que abri o inventário. Sei lá, bom, enfim. Backpack? Não, não sei. Tá, esse aqui é o meu inventário. Ó, tem cozinha, tem tudo. Tem banheiro. Dá pra tomar banho? Dá pra usar? Não, não é interativo isso aqui, não. Beleza, então o jogo tá mandando a gente começar aqui, né? Início, vá para a loja. Mas, mano, onde é que é a loja, cara? O logo dá pra subir até que ir mais pra cima aqui? Eita, que isso? Tem mais apartamento. Tá, esse aqui é um apartamento. É, show de bola, né? Como é que faz pra passar? Aqui. E onde é que é a loja, mano? Eu vou ter que descobrir onde é que é a loja, pô. Ah, já tá aqui. Ah, ou ele fraca. Ah, tá aqui, ó. Nossa, mas cortou uma letra, mano. Que isso? Bom, vamos abrir aqui. E como todo simulador que a gente já jogou aqui no canal, pra quem acompanha, a gente começa a nossa loja aqui cheia de lixo, né? Então a gente tem que pegar e limpar, né? Então, ok. Ah, é o X. Ah, dá pra pegar e colocar. Ah, que legal, véio. Ah, top. Dá pra pegar mais coisa, mano? Não, não dá pra pegar. Tá, então a gente vem aqui e joga no lixo. Lixo, pelo que eu vi, ele tá aqui atrás, ó. Beleza. Então a gente coloca no lixo. Maravilha. Tem uma porta que... Ah, você não pode comprar ainda. Ah, dá pra aumentar, dá pra comprar mais espaço na loja. O que é isso, hein, galera? Simulador de jogo... Simulador de... Jogo? Simulador, né? De loja de celulares, véio. O que nós estamos fazendo da vida, véio? Cada dia eu me surpreendo com essa indústria de jogos, hein? É simulador de tudo que é tipo e jeito, mano. Acho que eu tenho que começar a fazer terapia depois desses jogos aqui, cara. Tô ficando louco. Ah, beleza. Lixo. Ah, o lixo ele não pega. Ah, tá. Beleza. Vamos vir aqui e jogar no lixo. Vamos limpar toda a loja e vamos começar. Beleza. Terminamos de limpar a loja e tiramos até o jornal aqui das janelas, né? Agora o jogo tá pedindo compra estantes, né? Display, estantes pra display, celulares e acessórios. Então, vamos lá. Eu acho que é pelo celular, né? Então vamos apertar aqui o celular pela internet. É aqui mesmo. Então, beleza, né? Eu preciso... O que que tá aqui? Acessórios, né? Tem celulares, tem várias coisas aqui. A gente tá com 1.800 dólares. É isso, né? Então, ok. Só tem isso aqui pra abrir, mano? Acho que é, né? Showcases. Display cases for mobile phones. Tá, mas daí como é que eu faço pra... É isso, né? Não tem muito... Tá, adicionamos aqui um desse. Ah, tem várias marcas aqui também, ó. Haha, moleque. Por enquanto a gente só tem aquele ali. E tem acessórios também. Então, beleza, ok. Vamos dar um checkout. Será que é isso? Eu acho que é, né, mano? Beleza. Tá, mas eu preciso comprar estantes também, né? Onde é que eu vou pra comprar estantes, cara? Será que é por aqui? Será que tem uma loja pra isso? Ah, será que... Ah, é aqui. Tem a loja, mano. Ah, moleque. Aí sim, hein? Tá, showcases. Então, ok. Aqui é acessórios, só que eu não posso comprar ainda. Porque tem vários níveis pra gente seguir, né? Então, ó. Tipo, tudo que tá aqui a gente não pode comprar. A gente tem que seguir certo nível, eu acho, né? Então a gente pode comprar só essas primeiras aqui. Vamos comprar essa aqui que tá mais bonitinha? Comprar. Ah, daí a gente já fica na mão pra colocar, ó. Beleza. E ali tem uma vanzinha da entrega. Acabou de entregar um negócio aqui na frente da minha loja. Então, como é que... Ah, aqui pra rodar e aqui, ó. Ah, legal. Vamos colocar bem aqui, ó. Assim, ó, no cantinho. Vamos rodar. Aí. Acho que ia ficar o reto aqui, né? Beleza. Colocar aqui. Aí, moleque. Top, hein? Tá aqui. Chegou nossa encomenda, então a gente vai pegar... Meu Deus. Vamos pegar aqui, ó. Ok. E daí como é que eu faço, velho? Colocar aqui. Ah, review. Ah, ó. Beleza. Dá pra colocar na mão? A gente coloca aqui, ó. A gente pode pendurar, ó. Coloca aqui. Maravilha, ó. Já tá pra venda aqui o bagulho aqui, ó. Tem mais coisa que celular. Ah, aqui eu não posso colocar o celular, né, mano? Eita, nós tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a backpack e vamos colocar aqui na mochila. Eu preciso comprar mais coisas, né, mano? Preciso comprar outras... Outras prateleiras, né? Pra mim poder colocar o celular. Por exemplo... Ah, esse aqui é do celular. Eu tenho que comprar uma dessa também. É uma pra acessórios e uma pro celular, né? Maravilha. Vou colocar o celular aqui assim, ó. Vamos girar ela aqui. E vamos botar o celular bem do lado aqui, ó. Aí no meio a gente vê o que a gente coloca depois. Colocar aqui. Aqui, ó. Pá. Beleza. Então, ok. Compre celular e acessórios, né? Então, ok. Então, eu posso vir aqui. Vamos... Ok. Pressione Tab. Vamos abrir aqui. A gente pode comprar as coisas. Então, vamos comprar mais celulares, né? Não tem? Só tem iPhone até agora, né, mano? Vamos comprar mais dois desse e mais dois desse, né, mano? É isso, né? Vamos dar um check-out aqui. Vamos encher o estoque da nossa loja aqui, né, mano? Vamos aqui, ó. É... Abrir aqui. Vamos posicionar. A gente pode colocar o celular aqui, ó. Dá pra abrir. Será que eu tenho que abrir, mano? Como é que eu faço, velho? Vamos colocar... Vamos guardar na minha mochila isso aqui, mano. Você joga meio desengonçado, mas é assim mesmo. Ah, não consigo colocar, velho. Tá, vamos esperar chegar os outros ali. Cadê a vanzinha? Ah, a vanzinha já tá chegando, ó. Ah, moleque. Entregas. Reposição. Aí, ó. Reposição. Maravilha. Coloca aqui, ó. Show de bola. Vamos pegar aqui os acessórios. A gente coloca aqui, ó. Vai colocando assim, ó. Um do lado do outro. Maravilha, né? Olha só. Que beleza, hein? Mais acessórios para venda. Ok. Ah, eu tenho que vir aqui apertar aí pra abrir as portas, né? Então, a gente coloca o celular aqui, ó. Aqui, coloca. Só que tem mais celular aqui, cara. Ah, daí a gente pega a caixa e depois, quando acabou, joga no lixo. Olha que bacana a mecânica desse jogo, velho. Nossa, cara. E daí eu tenho mais dois celulares aqui no inventário, né? Agora a gente tem que esperar... Como é que é? Os clientes aqui estão pedindo para esperar os clientes, né? Tem mais coisas aqui, né? Isso aqui eu posso jogar no lixo também. E vamos esperar pelos clientes, né? Nossa, a gente não gastou todo o nosso dinheiro, mano. Tenho só 10... 10 pila no bolso. Tô com 10 real no bolso, mano. Olha isso. Ensina o meu abicão aqui no canto de dinheiro superior, velho. Fala sério, mano. Tá. Abrir o inventário aqui. Vamos colocar na mão e vamos botar aqui, ó. Beleza. Mais um. Coloca aqui. Maravilha. Vamos fechar as portinhas aqui, ó. E é isso aí, ó. Temos nosso estoque já. Ok. Então, como é que eu... Ah, pra abrir eu venho aqui, ó. E aí, ó. Top, hein? Então, o tutorial acabou. Agora é conosco, tá? A gente vai evoluindo aqui. Vai ganhando dinheiro e a gente pode ir comprando mais estantes daquela. Comprando mais coisa. E uma coisa que eu vi aqui, que se você apertar o botão de mouse, tem um martelo aqui que você bate aqui, velho. E você vai selecionando o chão pra sua loja. Olha que bonito que fica, velho. Olha que massa, mano. Só que eu não tenho dinheiro. Dá pra ver a parede também, ó. Olha a parede como é que fica. Olha que legal. Olha que bonito. Ah, não, hein? Tá louco, velho. Tá louco. E tem o teto também, ó. Eita. Show de bola, hein? E tem as vidraças aqui, ó. Várias coisas, galera. É uma infinidade. Um simulador aí bem completo de loja de celulares, né? Vamos vender celular aqui, né, galera? Vamos vender. Cadê os meus clientes, velho? Tá aberta a loja aqui, mas não tem cliente, cara. Voltar pra mão aqui. Vamos fechar a porta? Vamos esperar os clientes abrirem aqui. Será que eu tenho que... Ah, ó. Vamos ligar a luz? Ah, ó. Liguei a luz, hein? Mas é uma merda essa luz, hein? Meu Deus do céu. Tem que esperar. Tem que esperar ganhar dinheiro aqui, né? Com a venda pra poder... Ó, chegou um cliente, hein? Opa! Posso ajudar? Vamos falar com ela. Ela quer comprar um Bio Earphone. Então, vamos... Ah, eu tenho que vir aqui, ó. Sell. Vamos vender? Aí, ó. Vendi. Aí, ó. Show de bola. Ela comprou um e o outro aqui. Como é que é? Como é que vai ser? Vamos ver aqui. Ele quer um 2 Plus 9 Pro. Ele quer informação sobre as qualidades, né? As funções e o determinado preço, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos ver. Só que esse aqui... Esse é o negócio aqui, né? Esse é o celular, beleza. Ok. Vamos negociar? É... Tá. Só que eu não tenho... Ele quer 984. Vamos oferecer mil? Mil. Vamos... Ó, dá pra negociar. Ó, que top, hein? Nossa, mano. Ah, ele tá... Tá, ele tá querendo vender. Vamos comprar? Tá, eu não tenho dinheiro. O cara vem... O cara vem vender o celular pra mim, cara. Olha que top. O cara veio vender o celular, só que eu tô sem dinheiro. Eu tô sem dinheiro, cara. Que massa. Tem isso, mano. Eu posso negociar. Vocês viram? Eu coloco o valor... Ah, não. Eu dou mil. Não, mas eu quero... Eu quero mil e cem. E vamos negociando, galera. É top. É jogo completo, cara. Que jogo top, hein? Aí sim, hein? Mais um simulador top aí. Mais um simulador exótico aí pra vocês, hein? Fala sério. Então, já deixa o like e já se inscreve no canal, né? Tá ligado. É isso aí, meu irmão. Vamos derreter aqui, ó. Tá. Aí, ó. Mais um cliente. Beleza. Ah, esse sim. Esse aí já foi direto no celular. Ah, moleque. Ele quer comprar um iPhone. Então, ele veio negociar comigo, ó. Olá. Eu estou aqui para vender o meu iPhone. Só que eu não tenho dinheiro, cara. E daí, ó... É complicado, né, velho? Vamos... Não, eu não vendo. Então, ok. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos comprar. Ok. Ele quer comprar um Be or iPhone. Vamos ver. Esse aqui é o Be. Ó, dá para ver a caixinha. Ó, beleza. Mostrei para ele. Ok. É... Vamos vender. Beleza, ó. Mais uma venda concluída. Show de bola, né? Mais uma cliente aqui, ó. Ela quer vender o seu Real C5. Vamos ver. Esse é o celular dela. Ó, beleza. Show de bola. É... Só que, ó. Ó, 205 dólares não tem dinheiro, mano. Não estou interessado por enquanto. E é isso aí. Vamos trabalhando aqui. Vamos esperando os clientes. Daqui um pouco eu vou ter que repor meu estoque, mano. Não vê nem o que tem que comprar meu celular aqui, cara. Eu quero que venha um comprar o celular para me ganhar dinheiro, cara. E o jogo é bem realista. Vocês viram que a margem de lucro é pífia. Eu comprei o bagulho aqui por 40 dólares e vendi por 50. Caralho, hein, velho? É muito pouco, velho. Aqui é realismo total. Vamos ver aqui. Ó. Ó, aqui, ó. Vai comprar, vai comprar. Vamos ver. Ele quer vender o iPhone. Vamos ver o iPhone. Ó, 140. Beleza. Vamos negociar. Qual que é o preço? Eu vou pagar 110. Vou oferecer. Ok. Vamos proceder. Olha, pronto, galera. Vendi. Beleza. Maravilha, ó. Show de bola. Ué! Ah, eu vendi, mano. Ah, cara. Está errado isso aqui, cara. Porra, mano. O cara quis comprar, mas está errado essa legenda ali, então. Não, ele estava falando, ó. Quero vender, mas ele quer comprar, mano. Fala sério, hein. Me enganei, mano. Show de bola. No caso que eu tomei prejuízo porque eu vendi por 110 e eu paguei 140, mano. Caraca, velho. Fiz cagada aqui, hein. Vamos ver. Quer comprar? Beleza. Vamos vender. Show de bola. Vendemos. Tá. Agora acabou nosso estoque de Beware Fones. Vamos comprar mais, né? Vamos comprar mais aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. E comprar. Ó, agora já liberou mais celulares aqui para a gente comprar, ó. Tem... Na verdade, liberou todos, né? Ó, tem o Nokia. Tem esse outro aqui. Vamos acessórios aqui, ó. Ó, da Mega Headphone. Vamos comprar dois desse e um desse. Acho que eu tenho dinheiro daí, né? Tem. Vamos comprar acessórios aí para a gente negociar. E ainda sobrou 110. Dá para a gente comprar uma outra coisa? Um celular aqui, mano. Samsung. Mais que tem um Xiaomi. Aqui, ó. Nokia. Vamos comprar o Nokia tijolão aqui, ó. Acho que eu tenho esse aqui. Eu tenho dinheiro. Aí, ó. Zerou meu dinheiro, mas tem o Nokia aqui, ó. Maravilha. Mais um cliente, beleza? Ela tem um Samsung A3 e ela quer vender. É... Ok. Vamos negociar. É... O aparelho está avaliado. Não, não tenho dinheiro. Não quero. Tchau. Vamos ver aqui a caixinha aqui, ó. E vamos ver o que tem dentro, né? Mais um cliente aqui, ó. Ela quer comprar. É... Vender. Vamos negociar. Vamos colocar aqui 150. Upa. 150. Oferecer. Ok. Beleza. Vender por 150. Maravilha. Então, ok. Vamos ver aqui o que tem dentro. Os acessórios, né? Vamos pendurar aqui, ó. Beleza. Opa. Coloca aqui também. Esse aqui vamos colocar do ladinho aqui, ó. Beleza. Maravilha, hein? Nossa lojinha aqui está top, hein? Fala sério, ó. Beleza. Dois acessórios. Dois tipos de acessórios. Eita. Um andando para frente e outro para trás. Beleza. Esse aqui é o Nokia, né? Então a gente pode vir aqui e colocar ele aqui para a venda, ó. Beleza. Aqui não tem mais nada. Vamos pegar e vamos jogar no lixo. Já são 8 horas da noite, mano. Tadinho ainda. Porra. Maravilha. Mais clientes aqui para a gente atender? Mais, mais, mais não. Acabou, hein? Acabou, mano. Não tem mais cliente, não. Opa. Ah, não. Está entrando um aqui, ó. Opa, e aí, mano? Posso ajudar? Ele quer comprar um acessório aqui, hein? Vamos ver. Ele quer comprar um mega headphone. Vamos ver, ó. Esse aqui, ó. Ó, eu paguei 80. Vai vender por... Cara, é 20 dólares. É muito pouco, cara. É muito pouco. Mas vamos vender, mano. Mas isso aqui, a margem de lucro é muito pouca, cara. Não dá, velho. Não dá. Desse jeito que não dá, não. Mais cliente aqui. Beleza. Ele quer comprar um Apple 8. Vamos ver. Esse aqui, ó. Legal, hein? Olha aqui, ó. 180. O preço do mercado. Vamos oferecer 150. Para esse cara. 150. Vamos negociar. É, não. Ele está vendendo o preço do mercado. Não, vamos vender 150. Vamos oferecer. Ó, ele aceitou. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Vocês viram? O cara vem me oferecendo 300 conto. Porra, o preço do mercado é 180. Eu vou oferecer 150. É, aí, ó. Negociação total aqui. E vamos já botar para vender essa parada aqui, meu irmão. É isso aí, ó. Vamos comprar celular de todo mundo. Mais uma cliente. Ó, cowboy. Aí, ó. Ela quer comprar um bio-iPhone. Vamos vender aí. Show de bola. Mais um cliente satisfeito. Vai com Deus. Vai com cuidado. E é isso aí, mano. Nossa loja de celulares bombando aqui, né? E o negócio não para aqui, cara. Mais um cliente aqui. Vamos atender ele. Ele quer vender iPhone SE. Vamos negociar. Eu vou 200. É muito alto. Eu vou considerar comprar 90. Não, é 98 muito pouco. 150. Vamos ver. Aí, ó. Pronto. Entramos no acordo. Eu quis pagar... Eu quis vender por 200. Ele queria 98. 150. Pronto, galera. Olha que legal. O jogo não é negociação mesmo. Que massa, cara. Na moral, hein? Que curti o jogo, hein? Curti o jogo demais. E como todo jogo, hein, né, galera? Se tiver um grande apoio, vamos fazer uma série desse jogo, tá? Nós vamos crescer essa loja que vai estar cheio de celular aqui, cara. Vocês vão ver só. Eu não consigo comprar mais estandos ainda, né? Mas tem aquelas estandos bonitinhas ali. Vamos encher desse celular. E é isso, né? Vamos comprar mais acessórios. Que agora a gente tem dinheiro, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos comprar mais uns. O que a gente pode comprar? Um Power Sound. Ó, tem isso aqui também. É no Pod. Vamos comprar... Mais um desse. Mais dois desse. Acho que a gente tem dinheiro, né? Temos. Beleza. Show de bola. Ó, dá pra reformar a fachada também, ó. Dá pra fazer várias coisas, ó. E não é muito caro, mano. É 400, 400 e pouco. Dá pra reformar aqui a parte da frente também, ó. Bonito, ó. Show de bola. Maravilha. 1.800. Eita! Chegou minhas coisas aqui, mano. Chegou minhas coisas aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Esse aqui é o headphone, né? E acabou bem na hora, mano. Porque veio a última cliente que acabou de levar o... O Beware Pod aqui. Sei lá que bagaça é essa. Aqui do lado. E mais um aqui, ó. Show de bola. E é isso, né, galera? Estamos fazendo dinheiro. Aí, ó. Beleza. Maravilha. Esperar mais clientes aqui. Será que vem cliente nesse horário aqui ou não? Jogar a caixinha no lixo, né? Pra não poluir o meio ambiente, né? Vamos ser sustentáveis, né? Conscientes com a natureza. E é isso. Cara, só vem cliente querer vender celular pra mim, mano? É eu que quero vender, velho. Caraca, hein? Vamos ver, ó. Vamos comprar aqui, ó. Ó, o celular é bonito, cara, hein? Ó, só que não tá funcionando o celular do cara, ó. Tá vendo, ó? Meu Deus do céu, velho. Tá. E agora o que eu faço, mano? Cara, e antes eu vi... Tem que cuidar aqui, mano. Eu não cuidei no celular que eu comprei antes. Eu não tô interessado. Eu comprei um celular... Vamos vender o Megafone aqui, beleza. Eu comprei esse celular do cara aqui, mano. Só que ele não tá funcionando, velho. Esse celular aqui, ó. Ó, ele é not working, tá vendo? Olha que coisa, mano. Ó, o preço do mercado é 180 e eu paguei 150, cara. E agora o que eu faço com o celular aqui, cara? A gente tem que cuidar com essas coisas aqui, mano. Acabei de fazer um negócio bem mal aqui, hein? Que coisa, mano. Vou comprar mais headphones, porque esse aqui tá vendendo bastante, né? Internet aqui e headphones aqui, ó. Mega Headphone 2 aqui, ó. Beleza. Checkout. Maravilha, hein, galera? Tamo, tamo, tamo bem, tamo bem. Acabei de fazer uma cagada ali, mano, danada. Meu Deus, mano. Negociação aqui tá, tá complicada, hein? Ó, não. 100. Eu quero 100. 100. Ó, mano. O cara é teimoso, velho. Ah, vai embora, mano. Não tem o dinheiro, cara. Caraca, hein, mano. Os caras são um negociador, hein? Meu Deus, velho. Mais aqui, ó. Mais uma mercadoria. Reposição de mercadorias, né? E é isso aí, ó. Maravilha. Show de bola. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Conforme, né, todos os jogos de simulador que eu trago aqui, se tiver um grande apoio aí, um feedback positivo aí, bastante visualizações e likes, vamos fazer uma série desse jogo. Tem muita, muito mais coisa pra fazer nesse jogo. Esse aqui é só, não é nem 1% aqui do que dá pra fazer, do que dá pra deixar a loja, a loja que tá bem crua, tem uma estante com dois celulares aqui e dois, três acessórios ali. Então, tem muita coisa pra fazer. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu, falou.